A inauguração do Centro Internacional de Convenção de Araraquara, marcada para o próximo dia 5 de novembro, deverá contar com a presença do governador do estado de São Paulo, o senhor Geraldo Alckmin. O Centro Internacional recebe o nome do doutor Nelson Barbieri, o pai do prefeito Marcelo Barbieri, e é uma justa homenagem, sem dúvida, por tudo aquilo que o doutor Nelson representou aqui em Araraquara, e recebe aí o seu nome, é o Centro Internacional de Convenção. Olha, Nancy Luiz, está muito bonito, e eu creio que se aquele recinto, o recinto do CEAR, ficar com esse estilo de prédio em toda a sua estrutura, eu acho que nós teremos aí um recinto realmente de primeiro mundo para poder abrigar grandes promoções aqui na cidade. Sem dúvida, é surpreendente, quem já conheceu sai impressionado com a estrutura desse Centro Internacional de Convenção, com a capacidade que ele tem, e a gente já pode imaginar, se toda essa área do Centro de Eventos, do CEAR, seguir esse padrão, realmente Araraquara poderá viver um novo tempo, porque parece que maior do que esse Centro Internacional de Convenção, só o do IMB em São Paulo. Então, a gente já imagina a quantidade de grandes eventos que poderão aí movimentar a economia da cidade nos próximos anos, baseando-se e sediando-se no Centro Internacional de Convenção de Araraquara. Acho que realmente o setor de turismo e negócios na cidade se aquece ainda mais a partir da inauguração desse centro. Está aí, portanto. Agora, muitos, vamos dizer, realizadores, muitas empresas que realizam feiras importantes em São Paulo, já estão começando a procurar o interior de São Paulo, local estratégico, por exemplo, como é o nosso centro de São Paulo, tendo aí hotéis, tendo estacionamento, tendo um centro como esse, muitas feiras que acontecem em São Paulo vão acontecer aqui, por exemplo. Eu estive conversando com um dos fundadores e um dos realizadores da Abjoia, está certo, em São Paulo. Ele disse que vem conhecendo um, vamos dizer, um esvaziamento da feira, que era tão concorrida em função da reclamação sobre a dificuldade de se chegar em São Paulo, inclusive hoje com hotéis. Quando você, a Abjoia é uma feira de joias, né? Então, dizem que está precisando realmente de um novo local. E Araraquara, eu acho que, tendo a estrutura, com certeza vai realmente trazer muita gente. Sem dúvida, né? Pessoas que querem fugir realmente do eixo de São Paulo e vai encontrar um grande espaço no interior, numa região aí estratégica, que está no centro do estado, tem grandes rodovias muito próximas, está próximo a Ribeirão Preto, por exemplo. Então, realmente, é um grande passo na questão do aquecimento do setor de negócios, serviços e turismo na cidade.